Já pensou em se casar aos domingos? Se liga na promoção que o Cadu está preparando para vocês. Casamento aos domingos. Cadu, fale um pouco mais sobre isso. A sua propaganda está aqui. Espaço decorado, buffet completo, mínimo de 100 pessoas. Diz um pouquinho disso aí para nós. Então, eu tenho recebido várias propostas de noivas pedindo para a gente fazer casamento domingo. E eu fechei uma parceria lá com o nosso cantinho. Dentro de a gente fazer o casamento domingo. Com preço mais acessível. Porque o aluguel do espaço é mais em conta. É um dia diferenciado. É um dia diferenciado que ninguém faz. Então, a gente está lançando esse projeto de casamento aos domingos. Vai vir muita coisa ainda pela frente. Só que ainda não tive tempo de planejar tudo. Mas quem tiver com dúvidas, só chamar a gente no direct. Que eu passo direitinho todas as informações. E eu acho que vai ser uma boa para quem quer fugir um pouquinho do tradicional. É uma excelente ideia. Com toda certeza. Porque domingo é um dia maravilhoso. É um dia totalmente familiar. É um dia muito bem-vindo para acontecer um evento como esse. O casamento pede um domingo. Muito bacana. Eu gostei. É verdade. Lá na Raquel dá para fazer a cerimônia ao ar livre. É gostoso. Ao entardecer. Vai ficar uma festa bem bonita. É bem legal mesmo. Fiz aniversário da UANI, 15 anos lá. Eu sempre senti o domingo de uma forma diferente. Ah, hoje é domingo. O domingo combina com essa sutileza de coisas. Eu acho muito lindo. Antes de finalizar, a análise falou que...